Nós temos uma criança que não tem território, temos uma criança que não se sente acolhida em nenhum lugar. Para essa criança não permanecer vivendo a situação que pode gerar um grande transtorno para ela, ela muda o limiar de funcionamento do cérebro automaticamente, não conscientemente, para que agora eu possa readquirir um território. Mas como que eu posso readquirir um território? Eu posso criar um mundo imaginário, eu posso inventar algo, eu posso mentir. Quando eu posso mentir, eu posso criar um território. Se eu posso viver no mundo da fantasia e construir, às vezes, uma cidade onde eu posso habitar, uma casinha onde eu possa estar e criar um território meu, eu posso criar um espaço. Agora, onde que eu tenho minha identidade? Onde que eu tenho meu lugar?